Salve, torcida! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Eu coloquei transparência pra te chamar pra esse vídeo, porque eu preciso que você veja esse vídeo. Porque acontecem algumas coisas em muitos canais, principalmente do Vasco, que tem, sei lá, 500 milhões de canais que falam sobre o Vasco, milhões de vascaínos que fazem canal, e que muitas das vezes eles parecem mortos de fome. O cara parece morto de fome. Cara, eu não tô fazendo esse vídeo pra criticar, não. Galera, se você gosta do canal, ajuda. É maneiro, pô, é legal, entendeu? Mandar um superchat. Hoje nos vídeos tem o Valeu, que você pode mandar lá o seu Valeu. Tem os membros, né, que, pô, eu só tenho a agradecer a esse pequeno canal aqui de youtuber, mas com uma quantidade gigantesca de membros. Muito obrigado. Obrigado. Inclusive, eu quero falar pra você que é membro do canal, cara, eu sempre coloco nos vídeos, não. Mas vou passar a fazer isso. Eu sempre coloco o meu número de telefone pra você me enviar uma mensagem, pra me te botar no grupo de membros. Porque a gente faz sorteios aqui, eu até parei com os sorteios um pouco, porque não tava dando, eu não ia conseguir cumprir, né, com as camisas, tanto pra inscritos quanto pra membros, do jeito que eu tava. Eu tava sem fazer nada, então eu não tinha receitas. Mas a gente já tá voltando a fazer vídeos, vamos voltar a fazer lives, aí sempre pingam superchat, sempre alguém ajuda. Então dá pra mim continuar fazendo os sorteios das camisas, tá? Esse mês eu vou continuar com esses sorteios pra inscritos e membros. Mas esse vídeo, cara, eu quero te mostrar que o YouTube dá todas as ferramentas para quem cria, para o criador de conteúdo, ter a sua renda, cara. Ainda mais se o canal dele passar de 10 mil seguidores. Por quê? O meu canal tem 11 mil. Tá pouquinho ali, ó, vocês estão vendo, né, minha receita dos últimos 28 dias. 394 reais. Tá pouquinho, careca? Tá, tá pouquinho. Por quê? De acordo com o seu trabalho. Mas aí você vê canais que trabalham no YouTube o tempo todo, né, o trabalho dele. Inclusive falam isso abertamente, que é o trabalho deles. Só que esses caras aí, eles não estão satisfeitos com o dinheiro do YouTube. De superchat, de visualizações, né, de membros. E eles pedem mais, né? Pix, o caralho, agora é rifa. Eu vou rifar uma camisa aí que eu ganhei do Vasco, não sei o quê. Eu vou te mostrar, né, pra você ver se realmente precisa um cara desse fazer isso. Sabe o que acontece, cara? Muita gente, ó, um olho grande, maior do que a cara dele. A cara dele devia ser um olho. Porque é muita ganância, cara, é muita ganância. Meu irmão, tá ruim no YouTube? Vai procurar um emprego, porra. Pega o YouTube só pra ter uma segunda renda, um aditivo. Mas se tiver ruim, tá ruim aqui, cara, vai trabalhar, porra. Aí fica mentindo, fica mentindo. É mentira, galera, olha só. Vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês aqui a minha receita. Quanto que eu ganhei nesses últimos 28 dias. E eu vou te mostrar um cálculo, tá? Pra você ficar ligado. Ficar ligado nesse cálculo. Olha só. Então tá, a gente tá trabalhando pouco. Poucos vídeos. A galera tá voltando agora pro canal. Porque o canal de YouTuber é assim. Se você ficar parado... Meu irmão, nego, te esquece. Nego, te esquece. Nego, não vai ver teus vídeos. Entendeu? Não há aquele enganjamento. Por que que o YouTuber te força tanto a fazer mais, produzir mais e mais e mais e mais? Porque o YouTuber tá ganhando em cima de você também, né? Parte das suas receitas vão para o YouTuber. E parte dela fica com você. Na verdade, a geração de receita desse canal, dos últimos 28 dias, não foi apenas 394 reais. Isso aí já é com os descontos do YouTube. Mas eu vou te mostrar uma parada bem legal, cara. Tem ali, ó. CPM. Eu acho que tá escroto isso aqui. Deixa eu tentar aumentar. Ó, tem aqui a minha receita dos últimos 28 dias. Tem o RPM e tem o CPM baseado em exibição. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque esse valor de 7 reais e 41 é um valor pequeno, tá? Esse valor, ele sofre alterações de acordo com o enganjamento do canal. Quanto mais inscritos você tiver no seu canal, mais esse CPM, ele vai aumentando. Entendeu? Ele aumenta e ele muda o tempo todo. Ele pode aumentar e ele pode abaixar. A gente já teve um CPM aqui muito maior do que 7,41. E o que é esse CPM? Esse CPM, ele é baseado nas visualizações do teu canal. Do canal de YouTube. Por mil. Eu faço um vídeo. Teve mil visualizações. Quanto que eu ganho? 7,41. Teve dois mil? Multiplica por dois. Teve vinte mil? Multiplica por vinte. Teve cem mil? Multiplica por cem. Entendeu? Esse é o CPM. Se eu faço um vídeo aqui e tem mil visualizações, você sabe que o Careca tá ganhando R$7,41 naquele vídeo. Isso se você ver apenas uma propaganda. Você nos ajuda aqui no canal, o Careca Vascaíno? Tem que pular o vídeo. Não pula o vídeo, cara. Ah, vou ajudar esse Careca Pira da Manhã aí. Vou ver uma propaganda. Você tá ajudando o canal. Você tá ajudando. Você tá entrando nessa lista aí desse CPM. E você vai fazer o nosso CPM aumentar. Ah, cara, por que que eu tô fazendo esse vídeo, Careca? Tá maluco? Eu quero saber do Vasco. Calma. No decorrer da semana a gente vai fazer vídeo falando sobre Vasco. Entre CPM aí. Esse CPM, já falei pra vocês que é variável, ele varia. De acordo com o enganjamento do canal. Sabe aquele canal que tá sempre fazendo live, sempre fazendo vídeo pra caralho? Esse CPM dele é muito maior do que esse R$7,41. E esse CPM de R$7,41 é por mil. Então, vamos lá. Se o cara faz live, faz vídeo todo dia, esse CPM aumenta consideravelmente. Mas digamos que o CPM dele seja baixo igual o meu. R$7,41 por mil. Mil visualizações, ele vai render R$7,41. Você acha que um cara que faz vídeo, que faz live, que tem superchat toda hora em suas lives, graças a Deus, parabéns pra ele, trabalha para isso. Mas você acha que esse cara tem que te pedir pix? Ou você acha que esse cara tem que te fazer rifa? Rifar camisa, rifar ingresso, pedir valores? Não tem não, cara. Não tem não. Não precisa, cara. Não precisa. Fazem isso porque o olho é maior do que a cara. O olho é maior do que a cara. Veja quantas visualizações esse cara tem. E calcula por baixo aí, pelo meu mesmo. Por R$7,41. Pô, que legal, que maneiro. Trabalha pra isso. Sim. O que eu fico puto é que foge do youtuber, tá ligado? Foge das ferramentas do youtuber e procura outros meios aí pra ganhar cada vez mais dinheiro com o torcedor vascaíno. Meu irmão, faz um canal, faz um outro canal de turismo, de culinária, entendeu? De seriado, de filmes, o caralho. Mas puta que pariu, tu tá querendo tirar dinheiro de vascaíno, apaixonado, usando a paixão que é o Vasco pra tu ganhar dinheiro. Já ganha já no youtuber. Ele quer ganhar dinheiro além do youtuber. Pô, vai tomar no cu, rapaz. Vai tomar no cu. Não gosta dessas porra. Foda-se. O canal aqui é meu. E eu falo o que eu quiser nesse canal. O canal é meu. Eu falo o que eu quiser aqui. Tá errado pra mim, no meu modo de ver. Tá errado, cara. Tá errado. E detalhe, tá? Tem gente que ganha camisa, que já ganhou sorteio. De repente foi até a camisa aí que estão querendo fazer sorteio de grupo de WhatsApp. R$100,00, amigo, pra participar. Puta que pariu. Tu quer ficar rico, cara. Caralho. Tu quer ficar rico, maluco. As custas de vascaíno, sofredor. Puta que pariu. Já não basta o que tu ganha no youtuber. Pede pra ele mostrar, o coitadinho lá, mostrar quanto que ele ganha por mês. Pede pra ele fazer isso aí, ó. Pô, pelo amor de Deus. E, ó. Fiz isso aqui quando eu ganhei o máximo de dinheiro. Mostrei pra vocês quanto que eu ganhei quando eu trouxe o Leve. Eu tenho transparente. Eu cobro transparência do Vasco porque eu mostro. Porque eu tenho transparência aqui com esse canal. Porra, não faz isso, Fábio. Não faz isso por quê? Por que eu não vou fazer isso? Quem assiste meus vídeos me dá dinheiro. Por que eu não posso mostrar pra eles? E aí todos aqui sabem que eu retribuo. Né? Que eu não sou aquele cara que acumula só pra mim. Não, meu amiguinho. Não. Não sou melhor do que ninguém. Não me sinto melhor do que ninguém fazendo isso. Faço porque foda. Se eu sou assim mesmo, é que se foda. Porra, já fez piques de ingresso, né? Porra. O ingresso do Vasco. Comprando o ingresso a um valor. E ganhando, sei lá, de vezes 20, 30, 40 vezes mais. Agora é da camisa. Que ganhou de presente. Ou melhor, fez uma campanha pra doar cestas básicas e ganhou a camisa lá pra ser loada e ajudar nas cestas básicas. Mas ficou com a camisa. Agora tá rifando a camisa pra ganhar dinheiro na camisa. Ah, vai tomar no cu, rapá. Porra. Depois não quer que os outros falem. Falo mesmo. Foda-se. Ah, eu tenho uma camisa do Vasco aqui. 100 reais pra participar do sorteio. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Assalta um banco, porra. Fui.